Conheça atores de Maria do Bairro que já morreram e você nem sabia. Uma das novelas mais queridas no Brasil é Maria do Bairro. Essa novela mexicana já foi reprisada várias vezes. E surpreendentemente em todas as exibições conquistou excelentes índices de audiência. Contudo, após tantos anos, claro, algumas atrizes mudaram e outras infelizmente morreram. Conheça algumas pessoas do elenco que já não estão mais entre os vivos hoje em dia. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.